Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumpa em Android E dessa vez galera, vou estar trazendo aqui um unboxing e um pouco do review do Trania T10B Então se vocês já gostaram da ideia, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo Bom galera, há um tempo desse eu tinha um fonezinho daqueles básicos da Shopee Então eu acabei utilizando por bastante tempo e vi que era bem útil ter um fone Bluetooth Então eu resolvi comprar um fone Bluetooth de mais qualidade Daí surgiu a ideia de pesquisar e com alguns amigos acabei encontrando o Trania T10 Com ótimo custo-benefício e com funções e qualidades que eu vou estar mostrando aqui a vocês hoje bem interessantes Bom galera, pra começar vamos falar um pouco das vantagens que eu percebi nele já Ele é a prova d'água, tem carregamento tipo C A duração da bateria que era uma coisa que me estressava muito no fone antigo Já que esses fones mais baratinhos de 30 reais Acaba que tendo uma duração de bateria de uma hora ali né, no máximo E aqui tranquilamente ele promete ali 8 horas com apenas uma carga E 32 horas com a case A case desse fone tem entrada USB-C e também carregamento rápido Já é Bluetooth 5.1 Então a qualidade de Bluetooth é grande galera Eu acabei utilizando ele com a certa distância E ficou tranquilo galera, eu me impressionei Com a qualidade que ele ficou com um pouco já de distância E mesmo assim ele não desconectou E é isso, então vamos abrir aqui pra ver como é que é mais ou menos o fone Então, abrindo aqui a caixa Já tem aqui um adesivo da tranha Aqui ele mostra que é o tranha T10B Com o manual do usuário E aqui partindo pra deixar aqui um pouquinho de lado a caixa No manual Algumas instruções que eu achei bem legal Que no caso são o controle dele né Tem play e pause Tem a faixa anterior e posterior Achei bem legal que algumas funções você pode controlar com o lado esquerdo e com o lado direito Isso transforma a experiência bem prática Você pode abaixar o volume Pode passar de faixa Pode aceitar e recusar chamadas Pode atender chamada também E duas principais funções que tem até aqui na caixa Que no caso é o Game Mode E o Best Boosted Mode Também você pode ativar essas funções através do toque né Então No tranha T10B Pra ativar o modo jogo São quatro toques Tanto no lado esquerdo quanto no direito E pra ativar o modo normal Ou o modo Best Boosted Você tem que clicar no caso cinco vezes Ali no fone pra estar ativando Então Explicando aqui de maneira ligeira O normal mode O modo normal é pra quem prefere um som com médios e agudos mais brilhantes Ou seja A pessoa não tá ligando muito pra grave ali E tal Já o modo Best Boosted É para aqueles que preferem um som com qualidade Bem quente No caso aqui que ele fala né Ou seja Com graves bem fortes Então galera Esse aqui é um dos meus primeiros fondos de ouvido Bluetooth Que tem uma qualidade boa Mas assim Eu percebi Que o grave não deixa a desejar Eu não tenho muito parâmetro de comparação Mas assim Comparando com o headset que eu tenho Da Da Husky no meu computador Eu achei ele muito bom Eu sei que é até meio injusto comparar Mas Assim Ficou muito bom galera Ele tem um grave muito forte E que não deixa a desejar Pra quem gosta aí De graves fortes É Não vai ficar Arrependendo Se comprar Esse Esse modelo de fone Bom Falando aqui agora Do que vem na caixa Vem na caixa aqui É As borrachinhas Pra você poder trocar Se você quiser De algum tamanho diferente E também vem Um cabozinho USB Tipo C né Como eu falei A case dele É tipo C Então vem aqui embalado Então galera Essa aqui é a caixa Do Trania T10B É uma caixa Muito bem acabada Como vocês podem ver Aqui a entrada USB Tipo C dele Ele tem aqui As especificações Aqui da caixa No caso Essa caixinha aqui Possui 500mAh De bateria Que já é muito bom Aguenta ali Muitas cargas ali Acho que umas 5 Ou 6 cargas Talvez Ainda não testei o suficiente Mais pra frente Eu vou trazer um review Mais completo Com o que eu realmente achei Aqui ainda Faz poucos dias Que eu estou usando No entanto Até agora Já não descarreguei o case E já Eu estou usando bastante Acabei de comprar né Estou testando tudo Então Ele tem uma Uma fechadura magnética Aqui ó Como vocês podem ver Isso aqui pode Algumas pessoas Podem gostar Outras não No entanto Eu gostei Porque evita de De ficar Tem umas Que tem umas travas Aqui e tal Você tem que ficar apertando Então assim é mais fácil Que você meio que Solta aqui na metade Ele já Fecha né Então achei tranquilo isso E Aqui estão os fones Assim que você tira Ele liga essa luzinha Vermelha E depois a branca Já pra parear Então Ele já se conecta No celular O que é bem interessante E já fica funcional Ali na hora né Então Os toques É aqui nessa parte Aqui Essa parte aqui É touch né E aqui que vocês ativam O modo O modo normal O game mode E o best booster Basicamente Quando você coloca aqui Ele já Se você tiver conectado Com algum celular Ele já desconecta também Achei muito boa Essa função E já começa a carregar Como podemos ver Aqueles aqui Ainda tá com alguma carga Talvez Tá com dois De carga ainda Então Acho que aproximadamente Cada um É 25% Então tá com 50% Da carga ainda E é isso Então Basicamente Esse foi um Unbox Barra review Ainda Bem inicial Porque ainda Eu vou testar Mais ele Então se vocês Têm alguma Dica de teste Que vocês queiram ver Vocês podem Colocar aqui Nos comentários Que eu vou estar Testando e trazendo Pra vocês O próximo vídeo Sobre esse fone Vai ser mais completo Com mais detalhes Relativo ao uso Do dia a dia E é assim galera A única desmotação Que eu vi nele Até agora Sinceramente Foi porque ele não tem Carregamento sem fio Mas tirando isso É um fone Muito bom Pra se usar Em academia Já que ele tem proteção IPX7 Pra você Tá podendo suar Molhar ele e tal Sem ter medo De queimar E basicamente isso Então Se vocês quiserem Ver o link Aqui na descrição Tem um link Pra comprar ele Eu comprei Esse fone Por 116 reais Foi um preço Ótimo Eu pesquisei muito E esse foi Um dos melhores Pesos que eu vi nele Hoje ele é Aproximadamente De uns 140 reais Que ainda Também é um preço Muito bom Porque Já vi esse fone Aqui por mais ou menos 200 reais Então Basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E novamente Comentem Testes Pra estar fazendo Com esse fone Que eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E é isso Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau